Esse hit é chiclete e naturalmente vai ficar Essa DLC que normalmente é a última lançada pro PES, a terceira né A gente esperava mais novidades cara Só que realmente não tivemos aí nada de muito extraordinário vindo Não veio realmente praticamente nada também relacionado a Copa do Mundo Vamos esperar pra ver se nós teremos uma possível DLC 4.0 aí pela frente Que traga algo do tipo focado na Copa do Mundo exclusivamente Bem, as novidades que nós temos presentes nessa DLC basicamente são as seguintes Nós temos a atualização dos elencos das equipes europeias Ou seja, tivemos já aí todas as negociações da janela de transferências de inverno concretizadas Alba Meyang no Arsenal, Giroud no Chelsea, Felipe Coutinho no Barcelona e por aí vai Todas essas negociações foram feitas aqui no PES e os times estão todos atualizados No que diz respeito à Europa Porém, impressionantemente, a Konami continua deixando o Brasil jogado aí pro lado Com relação a essa questão de atualização dos elencos Os times brasileiros não estão com praticamente nenhuma atualização Se for procurar, você não vai ver o Lucas Lima no Palmeiras Você não vai ver jogadores que se transferiram aí como o Scarpa também, por exemplo O Henrique Dourado Nenhum dos jogadores brasileiros que se transferiram entre clubes aqui no Brasil Estão nas suas respectivas equipes Mais uma vez um deslize aí Times brasileiros não estão atualizados Apesar de a Konami bater tanto no peito Que dá tanta moral aqui pro Brasil Realmente eles dão mais moral do que o FIFA Isso a gente não pode negar Mas continuam cometendo uns erros meio idiotas, né, cara? Porque não tem muito como entender, pô, velho É só atualizar os elencos E nem isso eles estão fazendo Outro fator que também teve aí boas alterações, galera Foi a questão dos overais dos jogadores A gente teve a atualização do over de muitos jogadores E cerca de 800 jogadores tiveram seus overais alterados Não tem como a gente ir dizendo quais foram aqueles principais e tudo mais Mas eu posso garantir a vocês que tanto os jogadores melhores Quanto os jogadores com menos expressão tiveram atualizações sim no overall deles Outra questão que foi muito interessante Que chamou bastante a atenção Foi a adição de 90 faces aí nessa DLC Nós tivemos aí muitos jogadores com faces atualizadas É o caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, né Que é o principal jogador aí do mundo atualmente Ele teve sua face atualizada O cabelo mudou Mudou alguns retoques aí na face dele também E ficou mais uma vez Uma vez após a outra O melhor Cristiano Ronaldo No que diz respeito a gráfico que a gente já viu na vida, né, velho O PES sempre vem inovando nessas questões E mais uma vez eles vão melhorando ainda mais aí a face de vários jogadores Vocês estão vendo aí na tela Vários jogadores que tiveram faces melhoradas São jogadores muito conhecidos Alguns jogadores que estiveram aí com faces genéricas na primeira parte Outros tiveram a face apenas aperfeiçoada É o caso, por exemplo, do Lewandowski Que teve um aperfeiçoamento Mareso, Vard, Goretzka Todos esses já tinham faces reais E tiveram uma melhora agora na face deles E tem aqueles que estavam com a face genérica Como é o caso, por exemplo, do único jogador que atua no Brasil Que teve melhoria na face Que foi o Fernando Praes Vocês estão vendo aí na tela E foi o único jogador do Campeonato Brasileiro Que teve alguma modificação que diz respeito ao rosto dele no jogo, cara Mais um deslize na minha opinião, né, velho Tem muito, muito jogador genérico E muito jogador, como vocês estão vendo aí na tela Por exemplo, o Luan Que tem o nome certo e tudo mais Mas que a cara não é a cara dele, né, velho Não dá pra entender muito bem Além dessas modificações A gente teve também a correção de alguns bugs do jogo Tanto bugs na Master League Bugs aí em modos offline do jogo e online E também, como por exemplo, o bug do L1 Que a pessoa reclamava muito Que tinha uns problemas na hora de mudar de jogador Quando se apertava o L1 O jogador que ia ser selecionado não era o jogador certo e tudo mais Que realmente melhorou Ainda não tá 100% Mas que já está bem melhor Essa questão, pessoal E além disso, a gente teve também A adição de algumas chuteiras A gente tem a chegada da Nike Tiempo Que é uma nova O novo modelo de chuteira da Nike Já existia Nike Tiempo, claro Mas eles adicionaram uma nova cor aí Tanto na Tiempo, na Magista e na Hyper Venom Vocês estão vendo aí na tela Ficaram belíssimas, mano A gente teve também a chegada da Puma One Chegando com a corzinha preta com vermelha Que ficou top and demais Tem a versão da Puma também No verde com vermelho e preto Que ficou muito boa E tem também várias chuteiras novas da Adidas aí Como a Predator, né, cara? Que é a nova chuteira da Adidas E tem ela sendo vermelha, branca e preta E ela toda branca As duas são muito bonitas Tem uma nova versão também da Nemesis E daquela X Também tem uma nova versão dela Além dessas chuteiras novas Que vão chegando aí na DLC, pessoal Nós temos a adição de três novas bolas Duas bolas aí São bolas de campeonato Uma é a Top Hell Aí como vocês estão vendo E a outra é a bola Elisia Que é uma bola da Ligue 1 de neve É muito bonita essa bola, cara Muito bonita mesmo Além, é claro, como de praxe Da chegada também da nova bola Da grande final da Liga dos Campeões Que, meus amigos, também tá maravilhosa, hein, cara? Cheia de detalhes Como vocês podem ver É muito bonita E pra finalizar com relação a novos conteúdos A gente teve também a chegada aí Da atualização de vários uniformes De seleções aí Talvez essa tenha sido a única novidade Que remeta à Copa do Mundo, né? Porque os uniformes que foram atualizados Já são os uniformes anunciados Por essas seleções Pra jogar a Copa do Mundo Seleções do Japão Alemanha Espanha Argentina Bélgica Colômbia E País de Gales Além da Irlanda do Norte Todas essas estão Com seus uniformes aí Atualizados É bem verdade Que tem também De algumas que não vão aí Pra Copa Como é o caso do País de Gales Se não me engano A Itália também Tá com o uniforme licenciado E a Tcheco E a Tcheco-Eslováquia Na jogabilidade do jogo A gente tem aí De acordo com o blog Tem futebol Do meu amigo Renan Galvani Cara Se vocês ainda não conhecem Esse blog É muito bom Tá aí na descrição O link Eu também vou estar deixando Na descrição O link do blog O E-Brothers Que também faz parte Da País Team BR E tem um conteúdo excelente De País 2018 Eu me baseei em muitas citações Que eu falei aqui pra vocês Nas informações Que eles trouxeram Nos blogs deles Então confere aí Os links dos dois blogs Aí vão estar na descrição No caso foi notado Algumas melhorias Além daquela questão Do L1 Que eu citei pra vocês Que eu mesmo já anotei também A questão do bot Da zaga Que ficou um pouco Mais seguro Um pouco menos perdido Aquele bot Que é meio errado Eles estão acertando mais A inteligência artificial Defensiva Teve um pequeno ajuste Uma maior fluidez Na gameplay E juiz Marcando faltas Com mais justiça Essas foram As melhorias citadas Aí Com relação a essa Correção no patch Não foi nada De extraordinário Como eu disse pra vocês Pessoal A gente não tem Um novo patch Uma nova jogabilidade Nós não temos aí Uma novidade extraordinária Também nos gráficos Ou até mesmo Em modos de jogo Nem nada Nessa DLC Mas a gente tem aí Algumas novidades Bem interessantes sim E tem aí Alguns aprimoramentos No jogo Então Eu quero ouvir de vocês O que vocês acharam Dessas novidades Lembrando que o pack Saiu pra Playstation 3 Playstation 4 Xbox 360 Xbox One E PC Foi completíssimo Quero ouvir de vocês Deixem nos comentários O que vocês acharam Vocês que já jogaram Esse pack 3.0 Deixem nos comentários Também O que vocês gostariam De ver De novidade Chegando por uma DLC No PES 2018 Se nós tivermos ainda Mais DLCs no jogo Beleza? Um abraço pra todos vocês Não se esqueçam De deixar o like E compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Seguir a galera Da PES Team BR Também Em especial Os dois blogs Que eu citei Que estão na descrição Também E se você for novo No canal E quer ficar informado Sobre novidades Do PES E do FIFA Não se esqueçam De se inscrever No canal Pra não perder Mais nem um vídeo Beleza? Um abração Galera Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu E fui